Vou lembrar de ti, vou orar por ti, nosso relacionamento terminou Adeus conheci, ao rei vou seguir, e minha liberdade em Cristo começou Foi até bom te encontrar, mas é Jesus Cristo que eu amo E disso eu nunca me engano, mas se tu quiser, pedi oração É só me chamar no privado Foi até bom te encontrar, mas é Jesus Cristo que eu amo E disso eu nunca me engano, mas se tu quiser, pedi oração É só me chamar no privado Vou lembrar de ti, vou orar por ti, nosso relacionamento terminou Adeus conheci, ao rei vou seguir, e minha liberdade em Cristo começou Foi até bom te encontrar, mas é Jesus Cristo que eu amo E disso eu nunca me engano, mas se tu quiser, pedi oração É só me chamar no privado Foi até bom te encontrar, mas é Jesus Cristo que eu amo E disso eu nunca me engano, mas se tu quiser, pedi oração É só me chamar no privado E disso eu nunca me engano, mas se tu quiser, pedi oração É só me chamar no privado Legenda Adriana Zanotto